Bom dia, companheiros e companheiras que acompanham a TV FPA aqui pelo canal www.fpabramo.org.br. Hoje a gente tem a entrevista de um nordestino, dirigente do PT, para uma nordestina, dirigente da Fundação. Gostei dessa formulação aqui. A gente vai conversar um pouco com o Jefferson Lima, secretário nacional de juventude do PT. O Jefferson foi eleito em 2011, estudante de História da Universidade Federal do Espírito Santo, do Sergipe. É que esse negócio de SC sempre historicamente nos confunde. E a gente vai começar essa entrevista aqui. A gente solicita que vocês participem, interajam, por favor, nos mandem perguntas, questões. Elas serão respondidas aqui até o último bloco. E a gente vai começar essa conversa, esse bate-papo um pouco mais informal. Hoje aqui falando um pouco sobre a juventude brasileira. A gente sabe que o contingente de jovens no Brasil é um contingente específico nesse período. Nós temos um grande aumento da juventude, da densidade populacional. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Nos últimos anos, o Brasil tem uma população majoritariamente jovem. Segundo as projeções, a partir desse momento, daqui para diante, nós tendemos a diminuir. Nós tivemos um boom nessa densidade demográfica. Eu queria um pouco que você conversasse com a gente, falasse um pouco sobre essa condição da juventude hoje no Brasil e um pouco sobre as políticas de juventude que nos últimos anos a gente tem conseguido pensar para eles. Pode começar a gente falando. Então, quero primeiro dar uma saudação a todos os companheiros e companheiras que estão acompanhando aí essa entrevista da Fundação Pessoa Abrama. Agradecer pelo espaço. E dizer que é importante sempre estar dialogando mais com a nossa juventude, com a juventude PT, com a juventude brasileira. Como bem a Luciana colocou, hoje vivemos no Brasil um bônus demográfico considerável. São mais de 50 milhões de jovens brasileiros e brasileiras até 29 anos no nosso país. Inclusive, nesse período eleitoral, vão ser 40 milhões de jovens eleitores. A gente vive um marco específico na política de juventude. São quase 10 anos da criação da Secretaria Nacional de Juventude. É um projeto que se iniciou no ano de 2002, com a participação do projeto Juventude. De diversos atores que construíram essa ideia da perspectiva da política voltada para a nossa juventude, para esse segmento que tem uma importância muito importante para o nosso país. Foi criada a Secretaria Nacional de Juventude em 2005, efetivado o Conselho Nacional de Juventude. Diversos programas como o ProUni, ProJovem, Exposição das Universidades, a inclusão dos jovens no mercado do trabalho. Foram programas que foram frutos de debates durante todo esse período. E esse é um momento importante desse bônus demográfico, para que a gente possa ter mais políticas. Inclusive, nós conseguimos, Luciano, aprovar projetos importantes no marco de legais para a juventude brasileira, como o Estatuto da Juventude, que era um sonho da juventude brasileira, de ter histórico de muita luta, de muita batalha, de muita conquista. E foi aprovado no ano passado, sancionado pela nossa presidenta Dilma. Teve a inclusão também do termo juventude na Constituição Brasileira, na PEC, que antes só tinha criança, adolescente e idoso. Foi uma conquista muito importante para a juventude brasileira, para incluir os jovens nas políticas de Estado do nosso país. Então, são conquistas significativas, além da criação de coordenadorias, de secretarias, a expansão da política de juventude pelos estados, pelos municípios. Eu acho que é isso, eu acho que esse é o diferencial. No início do governo Lula, nós conseguimos, a nível nacional, colocar a pauta da juventude como a política de governo, colocar a pauta da política de juventude na ordem do dia e fez com que isso se expandisse pelos municípios e pelos estados. Claro que ainda tem muito o que se fazer, mas eu acho que esses dois anos da política de juventude teve conquistas significativas. Eu acho que daqui para frente é dialogar com essa nova perspectiva que a juventude brasileira vem apresentando, depois das mobilizações de junho, depois desse processo que a nossa juventude foi para as ruas e está querendo reivindicar cada vez mais direitos, além do que já foram conquistados durante esses dez anos, do governo do presidente Lula e agora da nossa presidenta Dilma. Tem uma das políticas que eu acho que é importante, se a gente pudesse se aprofundar um pouquinho, saindo um pouco desse escrito, falando das políticas dos últimos dez anos, acho que uma das demandas muito antigas da juventude era tratar a condição dos jovens negros no Brasil, negros e negras. Você falou de uma política importante que foi a aprovação do ProUni, mas junto com isso, acho que tem história nesses últimos dez anos também, tem a ver com a constituição das copas raciais nas universidades e acho que recentemente um projeto muito feliz do governo da presidenta Dilma, que é o Juventude Viva. Acho que nós temos um saldo importante sobre isso, acho que era importante você falar um pouco sobre como a juventude, de qual é a diferença para o jovem negro e a jovem negra no Brasil, que era há dez anos atrás, doze anos atrás, o que a gente pode dizer hoje? Nosso governo ajudou a diminuir a opressão sobre esse setor na nossa sociedade? Esse programa, Luciano, Juventude Viva, é um programa que é conquista da militância da juventude negra, do movimento negro, especial das duas conferências nacional de juventude, que surgiram depois do governo do presidente Lula, a primeira conferência, a principal demanda da Conferência Nacional de Juventude foi um programa específico para combater a violência contra a juventude, em especial a juventude negra. E na segunda conferência, novamente, foi colocada essa demanda, essa prioridade, que o governo federal pudesse produzir, dialogando com o movimento de juventude, com o movimento negro, um programa específico para estar valorizando as políticas para a juventude negra, para estar lutando contra o extermínio da juventude negra. Então, o governo, através da Secretaria Nacional de Juventude, juntamente com os outros ministérios, o Ministério da Igualdade Racial, o Ministério da Educação, vários outros ministérios, instituiu recentemente o programa Juventude Viva, que tem esse objetivo, de que é uma frente junto com os estados, com as cidades mais violentas do nosso Brasil, para apresentar alternativas de inclusão da juventude negra, espaços na área de cultura, de lazer, espaços no mercado de trabalho. Isso é uma demanda histórica, claro que não vai se resolver a curto prazo, mas é uma conquista. Assim como surgiram as cotas, que muitos diziam que não dá certo, e aí depois de alguns anos que a cota vem sendo implementada nas universidades brasileiras, em especial na Bahia, na Universidade de Brasília, que os dados mostram que alunos que adentraram nas universidades através das cotas, têm resultado melhor do que os outros alunos. E muitos questionavam, diziam que não podia existir isso. Então, assim como as cotas deram certo, vem dando certo no Brasil, acho que o Juventude Viva já vem mostrando um resultado muito positivo, de conscientização política, inclusive das gestões municipais, do governo federal, de combater esse extermínio que acontece na juventude. Jovens da periferia são que são assassinados no nosso Brasil. Cada dois jovens assassinados no Brasil, um é negro, então isso tem um peso muito importante, esse programa Juventude Viva, e tem várias outras mobilizações. Os dados mostram, né, recentemente, violência contra a nossa juventude, opressão, racismo, preconceito contra a juventude negra, e o programa Juventude Viva tem esse objetivo, de fazer com que a política para o jovem negro, de fato, seja uma política do nosso governo, seja uma política que possa, de fato, melhorar, incluir, essa parcela significativa da juventude brasileira. Nesse sentido, então, vamos falar de participação. Acho que outra marca que tem a ver com essa construção das políticas de juventude é a forma como o nosso governo se preocupou em garantir a participação de juventude. Você foi falando aí, discorrendo sobre as políticas e foi citando. Foram os encontros de juventude, nós tivemos as conferências, a conferência promovida pela Câmara, mas também a conferência promovida pelo governo. Recentemente, a composição desses comitês do Juventude Viva, tivemos também o lançamento do participatório de juventude. A gente pode afirmar que o nosso governo tem uma preocupação em garantir espaços governamentais de diálogo com a juventude, espaços onde a juventude tenha garantido a sua opinião? Claro, só, acho que, o marco inicial disso tudo é quando o presidente Lula, então, o presidente na época, em 2005, oficializa a criação da Secretaria Nacional de Juventude, algo que não existia nos governos passados, que era um desejo, era um desejo, uma demanda da juventude brasileira que pudesse ter um espaço institucional para que fosse responsável, claro, junto com os outros ministérios, com as outras secretarias, fazer essa interação da política votada para o jovem, para o segmento que tem um peso muito importante no nosso país e que hoje representa 50 milhões de brasileiros e brasileiras. E aí foram instituídas diversas políticas e a nossa presidenta Dilma reforçando cada vez mais o diálogo através das redes sociais com a nossa juventude, através do participatório, que foi um programa criado recentemente para estar dialogando através da informática, das redes sociais, da interação com o público jovem, o programa como a juventude viva, a inclusão das cotas, a realização de conferências, esse diálogo permanente com os segmentos de juventude, inclusive, nas mobilizações de junho, a presidenta recebeu duas vezes, mais de 30 segmentos de juventudes em dois momentos, através da construção de diversos segmentos de juventude que a nossa presidenta recebeu lá no Palácio do Plonato para estar ouvindo as demandas, para estar conversando pontos específicos, programas como o Pronatec, do Ministério da Educação, que inclui, de fato, a nossa juventude. Então, isso é, de fato, prioridade no nosso governo. Claro que a gente precisa estar reforçando sempre a necessidade da maior participação da juventude na política, a maior participação do nosso governo em incluir a pauta da juventude em todos os seus programas na educação, na saúde, no meio ambiente, na parte da cultura. Eu acho que a gente precisa reforçar esse link cultura com a juventude, a criação de mais espaços de lazer e de cultura para a nossa juventude, de programas como o Criado Recentemente, o Estação da Juventude. Acho que a gente, portanto, frisar isso, que foi uma demanda de unicar lazer, cultura, diversão, arte. E aí, o governo federal, através da Secretaria Nacional de Juventude, conseguiu criar esse programa Estações da Juventude, que vai levar, de fato, a política de juventude e a participação dos nossos jovens por diversos campos do nosso Brasil. Então, para encerrar esse primeiro golpe, vamos mandar uma saudação para a companheira Severine Maceiro. É a nossa secretária nacional de juventude do governo federal. Uma jovem camponesa. Verdade. que tem ajudado a constituir essa política. Foi secretária nacional de juventude do governo. Foi secretária de juventude. Hoje ocupa essa tarefa. Um abraço para a Severine. Então, encerrando esse primeiro bloco, que nós tratamos um pouco sobre as políticas de juventude, vamos entrar no... Já que falamos sobre isso aqui, sobre as ações de participação da juventude, eu queria inserir um segundo bloco onde a gente tratasse sobre as inquietações que tem deixado uma parte das pessoas meio em pânico. Você entendeu o que está acontecendo, né? Em junho, né? Então, acho que nós estamos falando de uma nova geração que tem ido às ruas, é uma nova forma de participação da juventude. Nós não vimos os movimentos tradicionais de juventude dirigindo as mobilizações de junho. Então, vamos começar falando um pouco sobre essa história, né? Então, assim, nós tivemos em junho do ano passado mobilizações desencadeadas por uma série de questões, mas centralmente pela pauta do passe livre, né? Que foi um pouco o que mobilizou o conjunto do país as várias manifestações. Talvez essa tenha sido a palavra de ordem mais reproduzida nos estados, então, sobre essas manifestações. E de lá para cá, nós estamos vendo uma crescente construção de atos diferenciados e outras pautas e outras manifestações de juventude que têm criado um clima de mobilização. Particularmente, eu penso que isso é muito positivo sempre para o Brasil ter a juventude ativa e participando. É uma coisa bastante importante para a nossa história e para a nossa vida. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que a juventude do PT leu essas mobilizações de junho, como é que a gente tem participado desse processo de construção dessas pautas. A juventude brasileira tem uma pauta e eu acho que era bom, era bacana se você pudesse nos apresentar isso e como é que a gente tem participado desse processo. Qual tem sido o nosso entendimento como juventude partidária dessas mobilizações de junho e depois a gente entra na pauta das rolezinhas. Claro. Então, Luciana, companheiros e companheiras, acho que esse é o momento das mobilizações de junho, como a Luciana falou, com muita gente foi pego de surpresa. Inclusive, dirigentes do PT, dirigentes do campo da esquerda, porque foram mobilizações que não foram na nossa forma tradicional, conduzidas, inclusive, na nossa forma tradicional, das organizações sindicais, das organizações partidárias. Começou com uma pauta muito importante, que eu acho que é uma das pautas que está na ordem do dia da juventude brasileira, não só da juventude brasileira, mas da sociedade como um todo, que é a mobilidade urbana. Cotigênio populacional aumentando nas grandes cidades, o acesso cada vez mais às cidades, às grandes metrópoles pela população, fez com que a dificuldade da mobilidade urbana aumentasse, no transporte público, nos carros, nos pedestres, nos ciclistas. Então, juntou tudo isso e o movimento Parcelírio conduziu um processo especial aqui em São Paulo, a questão do aumento da tarifa na passagem. E aí, o que fez com que essa mobilização percorresse o nosso país, acho que o importante que fez a repressão policial aqui do estado de São Paulo frente ao movimento que estava lutando por mais conquistas para toda a sociedade, que era uma pauta muito importante, que era a mobilidade urbana. Para a maior juventude do PT, fizemos isso com bons olhos. Nós acompanhamos muitas mobilizações em vários estados, aqui o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil, e vários outros estados no Rio Grande do Sul também, acompanhando de perto, dialogando com companheiros e companheiras da importância dessas mobilizações, dialogando com a direção nacional do PT, para que a gente pudesse, de fato, que o PT pudesse estar acompanhando, estar interagindo, fazendo diálogo com essas frentes de juventude que foram colocadas e tem diversas pautas. Na minha avaliação, na nossa avaliação da juventude do PT, a pauta da mobilidade urbana, a pauta que está na ordem do dia. Tem um debate muito importante que a gente precisa fazer também, que é a questão da participação política dos jovens e tem a questão da reforma política, do plebiscito popular sobre a reforma política, que eu acho que é prioritário para a juventude brasileira estar colocando isso, para incluir os jovens no Congresso Nacional, nas prefeituras, nos governos estaduais, as mulheres, os negros e negras, que infelizmente hoje estão fora dos espaços de decisão política do nosso país. Então, tem a pauta também, Luciano, acho que é muito importante, que é a democratização dos meios de comunicação, que foi muito colocada nas mobilizações, manifestações em frente aos grandes meios de comunicação do nosso país, manifestações podendo cada vez mais software livre, banda larga, internet, cada vez mais livre para a nossa população. Acho que são pautas de extrema importância para que a gente pudesse estar dialogando cada vez mais com o nosso governo, dialogando com os setores da juventude brasileira. E aconteceram as mobilizações em junho, percorreram todo o ano, o segundo semestre de 2013. Agora, no ano de 2014, com certeza, vai ter vários processos. Eu acho que é isso, acho que quando tem a sociedade mobilizada e organizada, é muito importante. E para nós do PT, acho que isso não tem que assustar. O PT é fruto das mobilizações sociais, o PT é fruto das organizações de luta da sociedade, da juventude, das mulheres, do movimento do campo, do movimento da igreja. E acho que nós temos que estar reforçando cada vez mais essas mobilizações para que elas possam ter, de fato, um caráter cada vez mais progressista. Um caráter que possa trazer conquistas para a sociedade brasileira, conquistas para a nossa juventude, como tem agora recentemente os rolezinhos, que a gente vai entrar daqui a pouco nesse ponto, o que traz uma perspectiva também muito interessante, que é dialogar com essa parcela da juventude negra da nossa periferia, que foi excluída há muito tempo, que hoje está querendo ter acesso à cultura, a lazer, ao acesso que todos os jovens brasileiros têm. eu acho que essas mobilizações foram de extrema importância, deu uma sacudida na política brasileira, deu uma sacudida no PT, deu uma sacudida na esquerda brasileira, para que a gente possa estar dialogando inclusive com novas organizações, organizações que dialogam de forma horizontal, organizações que dialogam em pautas que às vezes eram tão distantes do nosso campo da esquerda e que a gente precisa se atentar e dialogar numa perspectiva diferenciada com esse público colocado depois das mobilizações de junho de 2013. Sobre isso, ainda acho que tem uma coisa, eu queria saber sua opinião. ao longo dos anos no processo de construção da juventude do PT, eu acho que nós tivemos uma iniciativa importante que foi constituir de certa forma uma autonomia de organização para a juventude que foram ter os nossos congressos e os nossos espaços. Um dos apontamentos do primeiro congresso de juventude que foi construído autonomamente foi a necessidade de dialogar com a direção do PT dizendo que a juventude precisava ser mais autônoma e eu acho que você falou uma coisa muito importante que era reivindicar um pouco das nossas origens. A rua foi onde a gente foi constituído, mobilização de rua, nós ajudamos o país a aprender um pouco mais como fazer isso e nós nos forjamos como lideranças, como movimento, como partido político a partir dessas mobilizações de rua. Você acha que a opção política de constituir espaços mais autônomos para a juventude dentro do PT ajuda a dialogar com essa ideia de horizontalidade que essas organizações de juventude nova estão... novas não, que são diferentes, novas para mim que não sou mais jovem tem um pouco de tempo, um pouquinho de tempo, mas você acha que essa conexão é possível fazer na medida em que nós como partido constituímos uma política de organização de juventude mais autônoma, ajuda a construir pontes e diálogos com esses movimentos que se constituíram a partir de uma lógica que não tem a ver com a tradição brasileira, tem mais a ver com essa tradição europeia, de organizações autônomos mais horizontais, você acha que a gente caminha no sentido de constituir mais espaço para esse debate entre a juventude partidária e a juventude, digamos, não partidária, porque eu acho que essa ideia de a partidária é equivocada, as nossas bandeiras podem ir com as modizações, sim, como você acabou de dizer, mas nós conseguimos criar esse link? Você acha que nós temos condição de, enquanto juventude partidária, nos organizar para incorporar as coordenações desses movimentos, para participar dessas ações e eu queria que você falasse um pouco também de como a gente está participando do plebiscito popular pela reforma política. Então, esse processo de junho e essas novas organizações da juventude brasileira, através de núcleos, de coletivos, acho que é muito importante, inclusive, a juventude do PT, como você bem colocou, no ano 2008, no seu primeiro congresso, quando de fato vem dialogar com a direção nacional do PT na perspectiva diferenciada que estava colocada antes, de forma mais autônoma, de uma forma de uma construção mais horizontal, com espaços institucionais nos estados, nos municípios, acho que tem, inclusive, esse objetivo, de que a gente pudesse ter companheiros e companheiras que são militantes da juventude do PT, que fazem a discussão da importância do partido político na política brasileira, mas também dialogam espaços, como espaços de coletivo de cultura, como movimentos da pauta de mulheres, como movimento em relação à política de drogas, de forma muito horizontal, dialogar na perspectiva, inclusive, para sair daquela nossa forma tradicional, né, Luciana, de organização, do campo da esquerda, que foi fruto do surgimento do PT, da Central Única dos Trabalhadores. Eu acho que esse é um momento muito importante. E para nós, da juventude do PT, é muito interessante que companheiros nossos, militantes, jovens do partido, participem desse espaço, ajudem na organização desse espaço, nas diversas áreas, nas diversas pautas, para que a gente possa, inclusive, estar trocando algumas informações, trocando experiências, aprimorando, inclusive, a organização interna da juventude, mas não somente da juventude, na organização interna do PT, inclusive. Acho que o PT vive um momento muito diferente agora, depois do seu último congresso, com a renovação partidária, com a inclusão de pontos específicos, né, de jovens, de mulheres e de negros no nosso partido. Eu acho que isso vem, inclusive, dialogar nessa perspectiva que foi colocada nas mobilizações de junho. Uma perspectiva diferenciada de uma organização mais horizontal, né, dessa perspectiva da juventude, de estar dialogando com companheiros que atuam no movimento negro, que não militam somente no partido político, mas que militam em várias outras frentes. Jovem lá que faz o debate quilombola, jovem que vive lá no estado da Amazônia que faz o debate no meio ambiente. Na hora da juventude do PT, nós temos exceção em vários espaços como esse. Eu acho que isso é importante e desvaloriza a diversidade da nossa juventude. Massa. Então, quero primeiro agradecer ao Eduardo Valdós, que está nos acompanhando aqui, está no super feedback. Obrigada, Du. Dizer para o pessoal que nós estamos recebendo já algumas questões aqui, que eu vou te apresentar, Jefferson, lembrar para o pessoal que, ó, eu vou até fazer assim, que a gente faz no Facebook, tvteve arroba fpabramo ponto org ponto br nós estamos recebendo questões aqui para o Jefferson no nosso e-mail. E aí, dialogando ainda com essa pauta que a gente está fazendo, o Lucas Matoso, que é estudante de Minas Gerais, pergunta como é que, como é que essas pautas de Juventude dialogam com a questão da homofobia e com as questões de gênero? Você entrou um pouco nessa pauta? Acho que já podia, antes da gente entrar nos especificidades do rolazinho aqui, que é a pergunta seguinte. Então, respondendo ao Lucas aí, acho que para, uma das principais pautas inclusive colocadas nas mobilizações de junho foi essa questão da necessidade de ter políticas específicas, né, para cooperar da que milita no movimento LGBT e de combate à homofobia no nosso país. Foram colocadas as diversas frentes, inclusive, fatos recentes aqui no estado de São Paulo, né, muito ruim, assassinatos de jovens, né, que militam nessa área do movimento LGBT. Eu acho que, inclusive, o nosso governo e o PT precisam ter uma atenção maior para esse segmento. Não era a juventude do PT desde os nossos encontros, né, nos dois últimos congressos de 2008 e 2011, a gente sempre colocou isso como prioridade, né, ter uma pasta específica na juventude do PT na sua direção que cuida, né, da parte do movimento negro, das jovens mulheres e também do combate à homofobia para a gente estar dialogando. O PT, inclusive, tem na sua organização institucional um setorial LGBT para estar dialogando nessa perspectiva e apresentar alternativas para a sociedade. Eu acho que é uma das portas prioritárias colocadas, inclusive, no junho, em 2013 e agora também, no ano 2014, o combate à homofobia, a valorização, né, dos companheiros que militam nessa área para que a gente possa, de fato, acabar com esse preconceito, assim como a da juventude negra, que ainda existe muito, acho que, em relação à homofobia, muito maior no nosso país. Eu acho que nós temos que reforçar isso e valorizar essa questão que o Lucas bem colocou. Eu acho que é importante lembrar que a opção, a opção da maioria da juventude organizada no Conselho Nacional de Juventude, inclusive, foi eleger um companheiro para presidir o conselho. Alessandro Melchior, exatamente. Alessandro Melchior, que, inclusive, também um abraço ao nosso presidente, um jovem ativista do presidente LGBT, é uma pauta... Militante da juventude do PT, que a gente ajudou muito na sua eleição e ele coloca no Conselho Nacional de Juventude essa pauta da questão da homofobia que é importante. Acho que é essa, então, qual o processo de empoderamento das mulheres, a condição, a priori, para empoderar a juventude é construir outros valores, esses valores de enfrentamento à homofobia, e valores feministas, digamos assim. Mas, vou abrir esse tema dos rolezinhos com a pergunta da Carla Sampaio, aqui de São Paulo. Como que a juventude do PT vê os rolezinhos? Falta espaços de cultura para a juventude na periferia? Quais são as demais demandas sociais que influenciaram o rolezinho? E aí, nesse sentido, também, para a gente poder... Vou te dar mais elementos para a gente poder tentar aprofundar um pouco isso. Então, as mobilizações de junho foram bacanas e todo mundo achou bacana porque eram muitos jovens nas ruas e tal. Quando esses jovens resolveram ocupar um espaço privado, se organizaram pelas redes sociais, jovens da periferia, e maioria jovens da periferia, e maioria jovens negros, ocuparam esses espaços privados para não fazer nada mais do que o seu rolezinho e entender e entender o que é que tinha no shopping também, como ter acesso a esse espaço de consumo, uma parte da população, uma gente diferenciada, assustada, ficou assustada. Então, aí, nós criamos... E como essas mobilizações, essas ações do rolezinho tiveram muito a ver com a história das redes sociais, o olhar depois sobre as redes foi nos mostrando quem é que apresentava um pouco das dificuldades com esses jovens. em geral, setores da classe média alta incomodados com a presença de jovens da periferia nos centros de compras deles, os nossos shopping centers, é um lugar de shopping center, não é um lugar de mobilização, como se a contradição capital trabalho escolhesse lugar para a gente fazer mobilização, enfim. Então, eu queria que você comentasse um pouco como foi a leitura da juventude do PT, enfim, e a despeito das defesas que nós já fizemos publicamente, que você falasse um pouco sobre a nossa opinião partidária. Então, Luciana, foi a Carla que falou. A Carla também, acho que é importante a gente frisar isso. Essas novas organizações da juventude, as mobilizações de junho agora com os rolezinhos, a importância das redes sociais, que é o processo de você conseguir através das redes sociais, do Facebook, do Twitter, das outras ferramentas, mobilizar milhares de pessoas para estar em algum momento, em algum espaço, fazendo os seus rolezinhos. Eu quero dizer que, inclusive, eu já fiz muitos rolezinhos. Alguns anos atrás, eu sou jovem ainda, mas há uns seis, sete anos atrás, eu fazia muitos rolezinhos lá no meu estado de Segipto, ia no shopping, ia paquerar, ia conhecer outras pessoas, ia aproveitar um pouco. Claro que não tem as redes sociais, é pelo telefone mesmo, vamos nos encontrar hoje. mas, o que, de fato, deixa bem claro nesse processo dos rolezinhos e a nossa avaliação da juventude do PT, é a disputa de classe que está existindo no nosso país. Quando as mobilizações de junho, que tinham diversas frentes da sociedade, do jogo da periferia, mas tinha o jogo da classe média alta, tinha os várias frentes sociais que existem no Brasil, ninguém questionava aquele período de mobilização e avaliava que era muito boa a importância. Quando o jogo da periferia, porque o estado ainda é ausente na periferia do nosso país, em relação ao espaço de lazer, espaço de cultura, desce para as grandes metrópoles e para as nossas cidades para estar ocupando, para participar, para olhar as vitrines, para paquerar, para conhecer outras pessoas, um espaço como um shopping center, os setores da classe média alta brasileira ficaram assustadas. E é importante frisar, Luciano, que diversos trotes da USP, de alunos da USP, diversas caloradas de alunos da USP, inclusive tem vários vídeos no YouTube, na rede social do YouTube, fizeram várias manobrizações, mais festas dentro do shopping, centros específicos aqui no São Paulo. E não houve nenhum questionamento dos grandes meios de comunicação, de uma parcela da sociedade, não houve repressão policial. E quando o jovem da periferia em sua maioria negros e negras vão participar dos rolezinhos, conhecer, e fazer um pouco do que esses jovens da classe média alta da USP fizeram, pegam de surpresa essa parcela da sociedade. Aí vem à tona a questão do preconceito do racismo no nosso país. que, ah, tudo bem, o jovem está tendo mais acesso à educação, está tendo mais condição, inclusive financeira, de ocupar outros espaços, mas tem que ficar lá no seu gueto, tem que ficar na sua periferia, tem que ficar no seu morro, tem que ficar no seu bairro. Não pode vir aqui para o meu bairro, não pode vir para o meu shopping seta. Eu acho que isso é muito ruim de forma muito negativa. Os rolezinhos, na nossa avaliação, não tem nada de caráter político, não tem lado A, lado B, que, de fato, tem um processo de mobilização espontânea de uma parcela da juventude que quer conhecer outras alternativas da ocupação da cidade, quer conhecer o shopping, quer conhecer uma praça que ele não tinha acesso e que hoje, graças, inclusive, às políticas do governo do PT, às políticas que o presidente Lula e a nossa presidenta Dilma vêm implementando de acesso, inclusão, na nossa juventude, fez com que eles pudessem estar indo para o shopping seta conhecer outras pessoas, indo para espaços públicos que, antigamente, eles não tinham condição de participar. Eu acho que isso vem à toa nessa questão do preconceito e do racismo. Eu acho que nós temos que aproveitar essas manifestações dos rolezinhos para denunciar isso, que ainda existe no nosso país. Algumas pessoas temam a questionar que não existe racismo e preconceito, mas um momento como esse que os rolezinhos vêm à toa nessa questão de que, ah, o meu espaço aqui ninguém pode entrar. O espaço do shopping setor é meu, só pode eu, que sou filho da classe média alta do nosso Brasil, estar ocupando o espaço do shopping setor. Então, para nós, a juventude PT é um fenômeno cultural novo, que conseguiu, de fato, mobilizar uma parcela muito importante da juventude brasileira, uma parcela da juventude que precisa ter mais acesso à cultura, à lazer, a espaços públicos que o governo ainda é ausente. E para você dialogar com essas pessoas, com essa juventude, não vai ser através da repressão policial, não vai ser através do enquadramento policial dessa juventude negra, tem que ser através do diálogo, tem que ser através da inclusão desses jovens e de apresentar alternativas para esse jovem que está querendo ocupar o espaço que é seu, que é de toda a população brasileira, que é a nossa cidade. Acho que esse espaço precisa ser ocupado e nós vamos valorizar vários e vários outros rolezinhos que vão estar acontecendo no ano de 2014. até porque nós vamos continuar construindo políticas de ampliação do emprego, ampliação das condições legítimas da juventude de acessar a cidade, o direito à cidade, o direito ao trânsito, transitar livremente nos espaços. Essa ideia de que o shopping center é um espaço privado e essa é ação dos donos de shopping center para além da repressão policial, acho que é uma forma de repressão mesmo, os donos do shopping center acharem que, através de uma liminar, eles vão selecionar ou vão escolher quem acessa ao shopping. Então, quer dizer, se nós estamos numa política de construir uma ascensão econômica da sociedade, tem gente que se assusta quando a gente fala isso, mas é isso mesmo que nós estamos, essa é a nossa política, conseguir dividir para nós. É que esse país distribuiu o bolo, como o presidente Lula colocou, a inclusão social dessa parcela da população. E já que nós estamos conseguindo, é a melhor prova de que os nossos governos têm, como você disse, têm conseguido avançar nesse sentido, você tem instrumentos e acho que você deu um outro elemento das redes sociais que eu acho que é fantástico. Bom, a maioria de nós, inclusive os jovens da periferia, hoje acessam a internet, seja pela home house, seja pelo seu celular, seja, enfim, na escola, você tem um universo, ampliou o seu acesso. Então, as redes sociais, mas, é isso, galera, vamos no cinema, vamos ver o que é isso. Então, os rolezinhos são muito mais fenômenos culturais do que organizados socialmente. E acho que o grande erro aí é os nomes dos shoppings e esse setor da sociedade, a gente diferenciada, achar que não pode lidar, que não existe coexistência de espaço. Não, com certeza. Acho que, recentemente, no episódio do falecimento do Mandela, a gente, houve um programa desses, dessa rede nacional de televisão bastante importante que explicava o que era o apartheid. E aí, ele foi dando os itens e eu fui assistindo e ele dizia, não, é a diferença salarial, é a diferença da moradia, é a diferença da escolaridade entre brancos e negros. Eu falei, pronto, no Brasil existe só isso, só que não tem o nome do apartheid. Na sequência, veio esse episódio dos rolezinhos e acho que é um pouco da prova disso. A gente diferenciada não topa que a juventude negra ocupe a cidade. Visite o MASP, visite a Pueira, visite o Shopping de Anópolis, qual é o problema? Então, acho que, bem lembrado, é um recorte racial importante, mas também nos remete a entender um pouco sobre essa nossa perspectiva de políticas de cultura. Então, claro que é legal que a juventude tenha acesso ao shopping center, mas do ponto de vista da construção do lazer, do entretenimento, as políticas de cultura, como é que nós temos pensado ou a juventude tem construído pautas de reivindicação nesse sentido? Quais são as pautas de cultura ou de acesso à cultura que a gente tem hoje colocadas para a juventude? Então, são debates que é recente no nosso país através da ascensão do nosso governo do PT, do presidente Lula e agora com a nossa presidenta Dilma, a valorização do Ministério da Cultura, criação de programas como pontos de cultura que existem no nosso país, programas como inclusão digital, para que esses espaços de cultura não fiquem somente nos grandes centros e nas grandes metrópoles. Acho que isso é o diferencial, acho que a gente precisa ficar antenado a isso e que a nossa juventude reivindica que o acesso à cultura chegue na juventude lá do sertão brasileiro para que ele possa estar usufruindo do sertão brasileiro lá do Nordeste mas que ele também tenha acesso à cultura no seu local, tenha acesso à inclusão digital no seu espaço de trabalho, no seu espaço familiar para que o jovem ribeirinho também tenha acesso e valorização da sua cultura valorização da cultura indígena, valorização da cultura sertaneja no nosso país, valorização da cultura daqui do estado de São Paulo, do Rio. Eu acho que esse debate da cultura é um debate que está colocado na ordem do dia da política brasileira como um todo. Eu acho que nós temos que se atentar e ficar dialogando com diversos segmentos da juventude, valorizar os passos de hip hop, valorizar os passos das manifestações culturais mais diversas no nosso país. Porque ainda existe aquele discurso de uma parcela grande da sociedade brasileira que só pode ter acesso à cultura aqueles que têm outro tipo de conhecimento e para as grandes bibliotecas ou para os grandes cinemas somente aquela parcela mais classe média alta no nosso país. Então, se a gente puder espalhar, Luciano, diversas bibliotecas no nosso país, diversos espaços de inclusão digital, diversos espaços de valorização da cultura brasileira, de mais diversos segmentos que existem no nosso país, anfiteatros espalhados em todas as nossas praças públicas, para que a gente possa ter auto-organização cultural da juventude brasileira. Eu acho que isso faz com que a gente possa, inclusive, implementar uma perspectiva diferenciada na construção da pauta da cultura tanto nas organizações de juventude tanto também na nossa construção do dia a dia do governo federal. O povo quer falar de mobilização mesmo. Então, vamos lá. Mais quatro questões aqui. Primeiro, que é importante replicar um comentário aqui, enquanto a gente falava da juventude viva, no nosso Twitter veio o seguinte comentário. é implementar já o Juventude Viva nos 5.565 cidades do Brasil. Por favor, vamos trabalhar para isso. Acho que isso mostra bem quais são os anseios da juventude. E a importância do programa, né? E a importância do programa, com certeza. Então, voltando a falar um pouco das mobilizações, o Marco Antônio fez uma fala aqui, fez uma pergunta, Marco Antônio aqui de São Paulo, as manifestações de junho foram apolíticas? Como dialogar com o movimento sem lideranças claras? Acho que essa é uma questão. E, na sequência, você podia fazer o comentário sobre a questão que foi levantada aqui pelo nosso companheiro diretor Joaquim Soriano, que está nos assistindo também. A audiência é importante. e a desmilitarização da polícia, né? Como é que nós vamos fortalecer isso? Vamos ampliar essa luta? É uma bandeira de luta para nós, essa questão? Então, falar um pouco sobre isso. E, na sequência, a gente vai entrar no quarto bloco, que já nos atropelamos o terceiro, entrando no quarto já. Está bom, o clima está bom. A participação. A participação e as mobilizações. Isso é importante. A juventude sempre está animando. Então, o Marco Antônio, né, que ele falou um pouco do caráter político das mobilizações, eu acho que isso foi um diferencial. tinha diversos segmentos sociais. Alguns que faziam discurso de fora partidos políticos, na minha avaliação, de forma muito equivocada. Na democracia que a gente vive no país, acho que é importante valorizar os partidos políticos. Mais importante ainda, os partidos que se preocupam com pautas que estavam colocadas nas mobilizações de junho. Porque, veja bem, se tinha lá, eu participo de várias mobilizações. Tinha diversos cartazes querendo mais educação, mais saúde, mais participação política. Mas como é que a gente consegue atingir esse objetivo de mais educação? Através da luta social, através da organização, através da pressão, inclusive, em cima do nosso governo. E os partidos sabem um monte para isso. O PT, inclusive, tem esse papel de estar dialogando nessa perspectiva. Aí vem a questão da mais saúde. A resposta que a presidenta Dilma deu em relação aos mais médicos é fruto de uma pressão social dos partidos políticos, do PT e das organizações sociais que lutaram historicamente querendo mais saúde. E o programa Mais Médicos vem para dar resposta a uma demanda específica de inclusão de médicos nos lugares mais distantes do nosso país. Então, tinha setores também, de forma organizada, da direita conservadora do nosso país. Estava querendo levar à tona de que as mobilizações eram contra os partidos políticos. Fazendo discurso de despolitização do nosso país, que é muito ruim, é de forma muito equivocada. E, para nós, da juventude PT, a gente faz uma análise que isso é ruim para o país. Acho que nós temos que valorizar os partidos políticos, claro, os partidos que, de fato, querem construir um Brasil diferente, querem construir um projeto progressista no nosso país, não são todos os partidos. E acho que a participação da juventude nessas novas organizações sociais, nesses novos coletivos, nessa perspectiva diferenciada de organização da juventude brasileira, que veio à tona muito nas mobilizações de junho, não pode ser distante também da organização dos partidos políticos e dos movimentos sociais, como a CUT, como a NST, como a UNE, como a UBS, que são movimentos que têm uma história maior do que essas novas organizações e que lutaram muito, continuam lutando e que precisam passar também, que é natural, o mundo vem mudando, vem passando um processo de transformação, e que eu acho que precisa ser as nossas organizações tradicionais e também os partidos políticos passar por uma reformulação, apresentar uma nova perspectiva para a sociedade brasileira. Então, respondendo um pouco ao Marco Antônio em relação a isso. É o Soriano, eu quero dar uma saudação ao nosso companheiro diretor aqui, Joaquim Soriano, militante do PT, histórico, tem valorizado a participação da juventude. E aí, Soriano, a desmilitarização da PM, eu acho que foi uma das portas também que veio à tona nas mobilizações de junho, e que uma parceria da sociedade não gosta de tocar nesse assunto. Fica meio que assustada quando se fala de desmilitarização da PM, que, para nós, a juventude do PT, por partido, inclusive, no seu último Congresso, agora no final de 2013, o PT aprovou uma moção consensuada, aprovada por todas as forças, no último dia do Congresso do partido, pela desmilitarização da PM no nosso país. não dá para a gente ter uma PM sendo formada nesses modos tradicionais, militar, muito antigo, em que o único papel é a repressão. Foi assim nas mobilizações de junho, foi assim com os rolezinhos, foi assim agora no fato específico da Cracolândia aqui em São Paulo, é assim em diversos lugares do nosso país. Nós, da juventude do PT, defendemos esse debate, defendemos a necessidade da desmilitarização da PM, eu acho que inclusive tem que ser um dos pontos colocados nas mobilizações de junho. E aí, Luciano, é importante colocar isso que vai ter o segundo momento da Jornada Nacional de Luta da Juventude Brasileira. Teve o primeiro momento em 2013, são mais de 30 organizações de juventudes e a juventude do PT faz parte desse processo que vem construindo esse segundo momento da jornada e uma das portas principais é essa questão da desmilitarização da PM que está na nossa ordem do dia, da necessidade de a gente ter um debate muito a fundo sobre isso. Além do que que você colocou, eu queria entrar também sobre a reforma política. Era a pergunta seguinte que eu ia te dizer. A importância do proibicito popular em relação à reforma política da Constituinte exclusiva. A nossa presidenta Dilma... Tiago Viana te fez essa pergunta. Ah, Tiago Viana. Então, respondendo um pouco ao controle do Tiago Viana, a nossa presidenta Dilma, no seu pronunciamento, colocou a necessidade da reforma política. O PT vai fazendo uma campanha ao longo do ano de 2013 e agora em 2014 da necessidade, mas a gente sabe que a correlação de força do Congresso Nacional é muito difícil. Alguns partidos, inclusive, que são nossos aliados, não tomam fazer essa discussão da reforma política. E, para nós do PT, para nós da juventude do PT, defende o fim do financiamento privado nas campanhas eleitorais, a participação das mulheres, dos jovens, dos negros e das negras, para que a gente possa, de fato, ter um congresso cada vez mais plural e que represente a realidade da sociedade brasileira, a diversidade do povo brasileiro. E está tendo uma campanha, companheiros e companheiras, é importante que os diversos elementos de juventude se engajem nessa campanha. O PT está dentro dela, a nossa juventude também, que é o plebiscito popular pela Constituição exclusiva para a reforma política. Em setembro, vamos estar realizando esse plebiscito, muito parecido com aquele que aconteceu da Alca, alguns anos atrás, e o objetivo é que a gente possa fazer uma pressão, tanto do governo federal, principalmente do Congresso Nacional, para que a gente possa debater e aprovar essa reforma política. E só com mobilização social é que a gente vai conseguir fazer essa questão da reforma política entrar na ordem do D do Congresso. Que a gente possa ter, Luciana, vários rolezinhos sobre reforma política, várias mobilizações de junho, colocando a pauta da reforma política, esse é o objetivo, ter a Jornada Nacional de Luta até a Juventude, e ter esse plebiscito que vai ser lançado o plebiscito nacional dia 15 de fevereiro em Brasília, está tendo etapas estaduais de formação, está tendo etapas estaduais de auto-organização nos estados dessa campanha pela reforma política, desse plebiscito popular, e dia 15 vai ser lançado em fevereiro, que a gente possa fazer essa ampla mobilização, e em setembro a gente possa ter um amplo plebiscito, e que a gente saia com um saldo muito positivo em relação à reforma política do nosso país. Estão me pedindo assim, vamos fazer o quarto, nós já fizemos o terceiro, atropelamos o quarto, vamos tentar, nós estamos no quarto, nós estamos chegando para o caminho final da nossa entrevista aqui, não sei das outras, mas está super participativa, super bacana, então, outro companheiro nosso aqui que está fazendo uma saudação especial, manda um abraço para o Danilo Moraes, um companheiro histórico que ajudou muito o processo da Constituição da Juventude do PT, esse debate de enfrentamento ao racismo, para ele, todo o pessoal da CONEM, acompanheirada que ajuda a nos formar, a combater o racismo todo dia, organizando organicamente o pensamento brasileiro para não ser mais tão racista, então, ele faz um pedido aqui, que eu acho que, entrando um pouco mais nessas últimas questões, falar um pouco sobre nós, a Juventude do PT, ela passou por um processo muito importante agora, é sabido que nós no último período aprovamos, e esse foi o primeiro processo de eleição direta, que nós elegemos paritariamente homens e mulheres para os espaços de direção, e que esses espaços de direção tenham composições específicas de cotas para jovens e para os companheiros negros e negras, então, essa foi a forma que o PT encontrou de empoderar esses setores, mas nós sabemos que esse processo tem muito a ver com esse congresso de juventude de 2008, que os companheiros apontaram isso, e com uma trajetória da juventude que ajudou o partido a entender a importância desses processos, eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, e entrando um pouco sobre quais são as nossas perspectivas enquanto juventude partidária, no ano de 2013 tem um saldo político importante de construção, e 2014, o que vocês estão pensando em construir, qual é a pauta, qual é a jornada, qual é o plano de voo da juventude para o ano de 2014? Então, deixar o abraço também ao nosso companheiro Danilo Moraes, militante. A agência hoje está ótima. A alta via é a participação da direção, com o presidente da CONEME, militante da juventude negra também, do Partido dos Trabalhadores, que ajudou muito na formulação do Juventude Viva, inclusive, nas mobilizações da nossa juventude, em especial da juventude negra, deixar esse abraço, agradecer pela participação. É importante frisar, Luciano, os corpeiros e corpeiros estão nos acompanhando, que essa conquista da paridade de gênero nas direções do PT, dos 20% de jovens nas direções e também 20% etno-racial nas nossas direções. A juventude do PT foi protagonista em 2008, no seu primeiro congresso, em 2008, o congresso que elegeu a companheira Severini. Nós aprovamos que todas as direções, que todas as instâncias da juventude do PT iam ser compostas majoritariamente por mulheres, paritariamente, mulheres e por homens, e também a inclusão de companheiros do movimento negro, étnico-racial, de indígenas nas nossas direções, companheiros do movimento negro. Então, a juventude foi protagonista dentro do PT. E aí, se começou um processo de pressão, de diálogo com a nossa direção, da importância de aprovar também isso na direção do Partido dos Trabalhadores. E no congresso do PT, no ano de 2011, se não me engano, em 2012, que aprovou, estou me recordando agora, mas acho que foi no seu penúltimo congresso, não no último, foi aprovada a paridade de gênero nas direções partidárias em todas as instâncias, executiva, quatro congressos, executiva, direção, delegações para os congressos estaduais, o Congresso Nacional, a paridade de gêneros, que é muito importante, a luta das mulheres, que foi aprovada praticamente por consenso, no seu quarto congresso, e também aprovada as cotas étnico-racial e as cotas geracionais. E agora, no congresso do PT, recentemente, no final do ano, foi, de fato, consumada essa conquista e foi, me pede o processo de eleição direta do PT, a participação das mulheres, a participação da juventude, e na última reunião da direção nacional do PT, no final de 2013, tomou posse lá de forma muito paritária, 50% de mulheres, 50% de homens, 20% de jovens, são 19 jovens na direção nacional do PT, antes desse de novo, não tem nenhum, não tem um jovem sequer na direção nacional do PT, eu estava na direção, estava na última direção, mas porque eu sou secretário nacional de juventude do PT. E hoje, nós temos 19 jovens, que fazem parte da direção nacional do PT, temos vice-presidenta jovem, temos diversos, vários companheiros e companheiros, a companheira Clarissa que é vice-presidenta, então temos companheiros e companheiras, que são jovens que fazem parte da nossa direção, são 19 na direção nacional do PT, 4 jovens na executiva, ontem, inclusive, nós tivemos a primeira reunião da executiva nacional do PT, os jovens estavam presentes, faltando lá a necessidade de o PT se atentar mais à temática da juventude, temos lá os companheiros também que militam no movimento negro, os companheiros indígenas também, a cota étnico-racial, e acho que isso é um momento novo na política brasileira, não só no PT, é o único partido que tem implementado essa questão da paridade de gênero e essas cotas étnico-racial e as cotas geracionais em todas as instâncias, então é importante que as direções municipais, as direções estaduais, valorizem também essa questão e reforçam o que foi aprovado no nosso quarto congresso. E sobre as perspectivas, acho que o ano de 2013 para concluir também aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, o ano de 2013 foi um ano de muita mobilização social, acho que isso foi muito bom, porque sacudiu muito o nosso país, nós tivemos várias conquistas para a juventude do PT, nós tivemos conquistas institucionais internas do nosso partido, nós tivemos conquistas como aprovação do Estatuto da Juventude, conquistas do marco legal da nossa juventude, e agora o ano de 2014 aponta para o desafio, que eu acho que é um desafio muito importante para a juventude do PT, que é dialogar cada vez mais com o campo dos movimentos sociais, dialogar cada vez mais com a diversidade da juventude brasileira, dialogar com companheiros e companheiras que querem estar construindo esse novo país, e que ainda não conhecem o nosso partido, que fazem parte de organizações que não são organizações partidárias, e que estão querendo construir o partido dos trabalhadores. Acho que isso é o diferencial. Eu tenho uma jornada nacional de luta da juventude, nós vamos ter também um espaço específico para discutir a parte das jovens e mulheres feministas dentro do PT, dentro da nossa juventude, além, claro, do nosso grande festival que a gente está querendo construir, um festival de arte, cultura, sustentabilidade, um festival que dialogue muito amplamente com a juventude brasileira, e preparar também, a nossa intervenção para a campanha eleitoral, para religiar a nossa presidenta Dilma, para que a pauta da juventude seja a pauta central da campanha eleitoral da nossa presidenta Dilma, e das campanhas estaduais também. São 40 milhões de jovens brasileiros e brasileiras, e a gente precisa ter a pauta da juventude como a pauta central da nossa campanha, da nossa presidenta Dilma. Não tenho dúvida que a direção nacional do PT e que a nossa presidenta vai estar incorporando a necessidade de construir essa nova narrativa, essa perspectiva diferenciada em relação às políticas públicas para a nossa juventude, e a juventude do PT vai estar, ao longo desse ano, 2014, junto com a fundação, junto com a direção nacional do PT, construindo esse cenário novo para a juventude brasileira e para esses 50 milhões de jovens que vivem no nosso país. Eu não posso acabar sem fazer duas perguntas para você, antes que o pessoal me mate aqui com o horário mais velho. Enfim, falar sobre juventude e não falar sobre drogas, eu não gosto muito desse nome, ia virar um... ia chamar a gente de pelego aqui, se não fosse essa calma. Eu estava só esperando, mas é o seguinte, apareceu aqui. Duas questões são absolutamente distintas, mas vou fazer rapidinho que eu queria que você versasse sobre as duas. vamos legalizar a maconha, vamos criminalizar as drogas, como é que é esse negócio aí? Qual é a opinião da juventude do PT sobre essa questão? Eu queria que você falasse sobre isso. E uma última coisa que tem a ver com a pauta que foi aprovada na abertura do 5º Congresso do PT, que é a nossa mobilização em torno do cinquentenário do golpe da ditadura militar. Como é que a juventude se articula com essa pauta e qual é a pertinência dela para a juventude brasileira hoje? São 50 anos do golpe de 1964, nós temos uma mobilização em torno disso. Então, para fechar, eu queria que você fizesse essa, falar sobre essas duas questões para a gente considerar ações mais aqui. Essa pauta das drogas é muito importante, acho que está, também foi muito colocado nas mobilizações de junho, em vários coletivos de organização, o pessoal da Marcha da Maconha vem debatendo muito isso. A juventude do PT no seu primeiro congresso de 2008 e no de 2011, no qual eu fui eleito, já aprovou nas suas resoluções, no seu espaço de organização interna e apresentou isso para o conjunto do PT e para o conjunto da sociedade a necessidade de ter um debate sobre a legalização da maconha, inclusive, tem vários exemplos como no Uruguai agora, que avançou muito essa pauta da maconha, acho que o PT e a nossa juventude tem que se atentar a isso. O PT, a juventude e o governo federal, acho que não dá mais para a gente se furtar desse debate, a gente sabe que é um debate polêmico na sociedade, tem uma passagem da sociedade que não aceita, uma parcela do PT também que tem dificuldade de debater isso, mas nós da juventude estamos querendo colocar esse tal outro dia, a palavra da juventude já está, nós queremos empurrar o PT mais da esquerda e fazer esse debate sobre a legalização da maconha e sobre a descriminalização das drogas. Nós aprovamos em 2008 isso, aprovamos novamente em 2011 uma resolução consensual, dialogando com todas as forças políticas, dialogando com diversos movimentos da necessidade da questão das drogas, em específico também da maconha, das drogas leves, para que a gente possa fazer esse debate assim como existe no Uruguai, em alguns estados, dos Estados Unidos, em alguns outros lugares também, para que a gente possa fazer esse debate sobre a legalização da maconha, a descriminalização das drogas. A política repressora que o governo FHC adotou, juntamente com alguns anos atrás, com o governo americano, que infelizmente ainda o governo não se iniciou, mas depois foi superado e isso não é uma solução em relação às drogas. Nós somos totalmente contrários à repressão contra o usuário de drogas no nosso país. Eu acho que isso não leva a avanço nenhum, não leva ao diálogo nenhum com a juventude brasileira, não leva ao diálogo nenhum com a sociedade brasileira. Então, essa é a nossa defesa e que a gente vai estar dialogando, inclusive no ano 2014, que é um ano eleitoral e que a gente precisa estar apresentando uma narrativa sobre o que é que o PT e o governo estão pensando sobre... Que as verdades apareçam. É, que as verdades apareçam, exatamente. Isso é de novo o que aconteceu na Cracolândia. Isso, exatamente. Um programa super importante com o prefeito Adag. Braços abertos, o programa com o prefeito Adag. É a prova, aí permite a diferença entre as nossas políticas. Aí o governo Alckmin coloca a questão diferencial em relação à Cracolândia. E sobre o golpe militar, Luciano, isso é muito importante. Eu sou historiador, estou aprendendo um pouco mais de história e eu trabalho muito com isso, de você conhecer o passado, construir o presente para... Conhecer o passado e ver o presente para construir o futuro. Eu acho que é muito importante para a juventude brasileira só tentar a questão do golpe militar, o que de fato aconteceu no nosso país naquele período muito ruim, de forma muito negativa. e o PT vai estar fazendo vários debates, nós e a juventude do PT também vamos estar apresentando uma perspectiva de criar debates nos estados em relação aos 50 anos do golpe militar, o que foi que aconteceu, a importância que existiu no país por bem e por mal que alguns defendam do golpe militar, a fundação também vai estar realizando vários seminários. Eu acho que a juventude brasileira e a juventude do PT vão estar fazendo isso, ciclos de debates, arenas da juventude, vários momentos de debates inclusive com transmissão online para que a gente possa apresentar uma narrativa diferenciada do que está colocado hoje também para algumas pessoas do que é que foi o golpe militar. Alguns valorizam o golpe, outros não, acho que nós temos que apresentar o que de fato existiu no golpe militar e todo esse processo e os 50 anos do golpe que está se completando agora no ano 2014. Então, essa é uma pauta também que eu acho que tem que ser colocada junto com a questão das drogas, junto com a questão das mobilizações também que são colocadas na ordem do dia do ano 2014. Então, o golpe cooperado, vamos tentar, vamos estudar, vamos aprender, fazer debates em vários ciclos, municípios, estados e a nível nacional sobre a questão do golpe militar e os seus 50 anos. Tá bom. Jefferson, Obrigada pela presença. Eu te agradeço. Eu queria agradecer a você, acho que é fundamental que a gente continue ajudando a juventude sem dirigí-la, garantindo a sua autonomia, garantindo os seus espaços de auto-organização, que a gente continue empoderando a juventude no partido. Eu queria agradecer a todos e todas que nos acompanharam até agora, enviaram as perguntas, enfim, o Jefferson continuará respondendo perguntas se vocês enviarem para cá, a gente repassa para eles. e aí semana que vem teremos mais. Então, obrigada, valeu, até a próxima.